A ex-secretária americana de Estado, Hillary Clinton, declarou nesta quinta-feira que assume a responsabilidade por uma tragédia que tirou a vida de quatro americanos em Benghazi, incluindo o embaixador Christopher Stevens. A afirmação foi feita diante de uma comissão do Congresso que investiga os ataques ocorridos em 2012 na Líbia. Como eu disse no discurso de abertura, assumo a responsabilidade pelo que aconteceu em Benghazi. Me sinto responsável por 70 mil pessoas que trabalham no Departamento de Estado americano. Levo isso muito a sério. O embaixador, um diplomata e outros dois agentes da CIA morreram no ataque. Os agressores, supostos islamitas, invadiram a delegação diplomática, incendiaram a residência do embaixador e atacaram o edifício anexo da CIA com morteiros.